Fuga das Galinhas estreou oficialmente na Netflix, esse presentão de Natal chamado Fuga das Galinhas 2, A Ameaça dos Nuggets. Mas antes da gente entrar realmente se o filme é bom ou não, deixa eu te contar uma história rapidinho. Há alguns anos eu entrevistei, até falei nas redes sociais do Cine Amora, se não segue o Instagram do Cine Amora, veio aqui o link na descrição, eu perguntei se a galera sabia que eu tinha entrevistado o diretor do primeiro Fuga das Galinhas, um cara chamado Nick Park, eu tô até com um jornal aqui, na época eu trabalhava pro jornal impresso no caderno de cultura aqui da nossa cidade de Fortaleza. Esse cara aqui, Nick Park, ele é um dos diretores mais famosos da animação, ele fez Wallace Gromit, o próprio Fuga das Galinhas, o Homem das Cavernas e tantos outros, ele produziu o Sean Carneiro, e eu me orgulho muito, a história dessa reportagem aqui é porque ele tava lançando o Homem das Cavernas, que foi a última animação que ele dirigiu em 2018, e eu tava lá passeando pelo site da Ardman, achei o e-mail deles, não custa nada tentar, né? Fui lá pedir ajuda pra quem era melhor no inglês do que eu, escrevi, mandei uma mensagem, deu um mês depois, a assessoria me respondeu, ah, legal, Brasil, né, a gente quer conversar com alguém do Brasil, o pessoal do Brasil nunca tem interesse. Fiquei assim com frio na barriga, não assustado, acabou que deu certo depois de umas 3, 4 tentativas, e foi uma entrevista muito legal, eu perguntei um monte de coisa, eu perguntei o que é que ele assistia, consumia de cinema brasileiro, se ele era vegetariano, porque, enfim, ele criou a Fuga das Galinhas, eu queria trazer essa história pra vocês, pra, enfim, lembrá-los que a Ardman é muito especial pra mim, na minha formação como cinéfilo e como jornalista também. Então vamos aproveitar e conversar hoje sobre Fuga das Galinhas 2, vem comigo no cinema agora. Pessoal, Fuga das Galinhas 2 estreando aí 23 anos depois do original, né, que loucura, quantos filmes demoraram tanto tempo pra estrear depois do original? Duas décadas? Mas eu acho justo, porque eu fiquei refletindo depois, cada geração precisa ter o seu A Fuga das Galinhas. A gente nasceu nos anos 90, ali com o mês dos anos 2000, e foi muito especial, aqueles personagens, aquela aventura, e serviu de aula também, como se criar um universo, uma contação de história, onde a gente se envolvesse com os personagens, e que apesar de ser animação, contém uma história extremamente adulta, né, porque eles estão emulando ali, tudo bem que se passa em Londres, nos anos 40, 50, nunca fica muito claro, mas eles estão emulando ali um filme de holocausto, praticamente, né, tanto que se passa só naquela gaiola, naquela granja, e as personagens maravilhosas tentando fugir. Nesse segundo filme as coisas mudam um pouco, primeiro porque a animação continua impecável, mas o universo é completamente diferente do primeiro. Tudo bem que a textura, a cor da pele daqueles personagens é a mesma do primeiro filme, mas tem uma ruptura de fotografia, de iluminação, que é, assim, um negócio assustador. Eu revi o primeiro antes de ver o segundo, e na maratona, na dobradinha, parece dois universos, enquanto um é super sombrio, adulto, pessimista. Esse segundo filme, assim, parece a fantástica fábrica de chocolate, os personagens têm que entrar numa fábrica, e tudo é muito colorido, as situações são muito absurdas, são um pouco mais ilógicas do que o primeiro filme, que era extremamente realista, né. É legal, mas pelo menos dá um gosto novo, né, porque muda o protagonista, agora não é a Ginger. Enquanto o primeiro filme trata realmente ali de um movimento um pouco mais Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, sobre tratar o diferente com hostilidade, esse segundo filme, ele realmente se passa em 2023. Tem um momento do filme que a protagonista, que é a filha da Ginger com o Rocky, ela entra realmente na fábrica, e tem ali uma área onde é tudo muito colorido, e as galinhas estão meio zelelé das ideias, e elas ficam felizes, ficam comendo, brincando, mas você sabe que elas estão só sendo alienadas, para depois, no final do dia, elas serem sacrificadas e virarem nuggets. Nuggets. Tem uma analogia muito interessante como a gente trabalha e como a gente convive nesse mundo do capitalismo, e pensa a partir dele, né, a função do capitalismo, e não reflete muito no final do dia, é como se a gente estivesse numa empresa, e aquela empresa, assim, como sei lá, o Facebook, não sei, a Netflix da vida, a própria Netflix, né, essa empresa faz que o funcionário fique nela o dia todo, jogando sinuca, aquela coisa, né, jogando videogame, e na verdade ele passa mais de 15 horas no trabalho produzindo, né, e não pensa muito que ele é só um merupião daquela empresa, né. E só para finalizar essa crítica ao capitalismo, fica muito claro porque, de novo, eu sempre estou falando do George Romero aqui, né, um dos caras que popularizou o gênero de zumbi na história do cinema, o Dawn of the Dead, que os personagens vão para um shopping, e o Fugo das Galinhas 2 se chama Dawn of the Nuggets, né, uma brincadeira ali com o subtítulo do filme, e eles estão realmente no shopping, por mais que não seja o shopping, é uma fábrica, mas emula um shopping, onde tudo é colorido, tem brincadeiras, tem o que comprar, e no final do dia as galinhas, as bichinhas vão para o abate. As pessoas não estão gostando muito do filme, mas para finalizar, eu gostei bastante, acho que a molecada precisa realmente desse universo do stop motion, a gente está muito carente de filme stop motion, inclusive estou ansioso para o Wallace Gromit 2, que vai estar em 2024, sou muito fã do primeiro filme, E não só isso, mas também trazer um teor um pouco mais crítico, né, a gente entender mais o que é que a gente está vivendo nesse período, né. Os especialistas, né, da Sétima Arte apontam que cada filme é um documento da sua época, então aquele primeiro filme representava ali o final dos anos 90, aquela decadência, e tentar explorar o que tinha acontecido 50 anos antes, em Londres, né, na Inglaterra, enfim, e nesse é um pouco mais americanizado, norte-americano, e a gente se identifica muito aqui vivendo no Brasil. E é interessante porque além da molecada se divertir bastante, né, nós, adultos, podemos refletir também como a gente considera essa espécie inferior, como nós tratamos o diferente, costilidade, enfim, é um filme muito político e acertadíssimo para os tempos de hoje, né. Esse filme foi dirigido pelo Sanfel, não é o mesmo que fez o primeiro Fuga das Galinhas, né, que eu citei no começo do vídeo, o cara que dirigiu o primeiro foi o Nick Park, e o Sanfel, ele é conhecido por ter feito o Por Água Baixo, né, as pessoas não lembram muito desse filme, mas eu gosto bastante, e eu acho que ele tem carta branca para ele fazer, eventualmente, um Fuga das Galinhas 3, ou outro filme dentro do estúdio. Gostei muito dessa direção, da fotografia, dos personagens, desenvolvimento e do tom político, apesar de todo o humor, de todas as cores, enfim, é um filme muito divertido, gostei bastante, um grande presente que a Netflix nos deu nesse final de 2023 aí, não é? Pessoal, é isso, vou ficando por aqui. Comenta aqui, qual o seu filme favorito da Ardman? Você gostou mais do primeiro ou do segundo filme da Fuga das Galinhas? Prometo que vou te responder, beleza? Vida Log Próspera, o estúdio Ardman e Alcine Amora, e é esse universo maravilhoso que se chama Fuga das Galinhas. Fuga das Galinhas.